Olá, eu me chamo Aline Merladetti e hoje o bate-papo do Portal AgroLink recebe um convidado muito especial, Celso Moretti, presidente da Embrapa. Olá Celso, seja bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Olá Aline e todos que nos acompanham aqui no Portal AgroLink, muito bom estar com vocês aqui hoje também. Obrigada por aceitar nosso convite. Então, Celso Moretti é engenheiro agrônomo, mestre e doutor em produção vegetal e especialista em engenharia de produção com ênfase em gestão empresarial, pesquisador da Embrapa desde 1994 e dedica-se à gestão pública desde 2008. A Embrapa, neste mês, comemora 50 anos, no dia 26 de abril. A empresa teve um papel fundamental na evolução do setor agropecuário no país, com técnicas sustentáveis e inovadoras. Celso, conta um pouco para a gente quais foram os principais feitos da Embrapa nestes 50 anos. Olha Aline, é uma fantástica saga que nós tivemos de transformação do Brasil, da agricultura brasileira, da segurança alimentar nessas últimas cinco décadas. Eu costumo sempre fazer essa comparação para mostrar principalmente para os mais jovens que estamos acompanhando aqui no AgroLink, que lá na década de 70, quando a Embrapa foi criada, o Brasil era um país que vivia em insegurança alimentar. Nós importávamos insegurança alimentar, ou seja, nós não tínhamos alimentos suficientes, nós importávamos carne da Europa, leite dos Estados Unidos e feijão do México, só para ficar em três exemplos. Então, naquela época, o nosso governo tinha, o Brasil tinha a preocupação que faltaria alimento para a nossa população toda. E daí foi criada a Embrapa, em 1973, e no começo, logo no começo, nós mandamos para o exterior, logo que a empresa foi criada, mais de mil pesquisadores para serem treinados. Eles voltaram com esse conhecimento de como fazer pesquisa e adaptaram esses conhecimentos para desenvolver a agricultura no cinturão tropical do globo. O Brasil é o único país, Aline, que foi capaz de desenvolver uma agricultura competitiva e sustentável no cinturão tropical. Então, nessas cinco décadas, nós, com tecnologia, com uma agricultura baseada em ciência, nós saímos de importador para nos tornarmos um dos maiores produtores de alimentos, fibras e bioenergia. Então, Celso, é uma linha do tempo que passa pela nossa cabeça de tantos avanços que vocês conseguiram. Mas, enquanto presidente, creio que foram muitos desafios e conquistas. Compartilha conosco. Olha, nós avançamos muito na empresa nesses últimos quatro anos da nossa gestão, Aline. Nós tivemos uma pandemia no meio, isso foi algo desafiador. Nós não, obviamente, deixamos de nos preocupar com os nossos colaboradores aqui. Então, enfim, tomamos todos os cuidados e, felizmente, atravessamos esse período. A Embrapa não parou nesses quatro anos, inclusive durante a pandemia. Nós seguimos fazendo entregas importantes para todas as cadeias produtivas. Eu acho que um dos marcos que nós tivemos aqui foi o avanço da área de bioinsumos. Acho que, na nossa gestão, lançamos um bioinsumo chamado BiomaFos, que reduz o gasto com adubo fosfatado por parte dos produtores. São duas bactérias que atuam ali no solo, tornando o fósforo mais disponível. Acho que um outro marco importante do nosso trabalho foi a questão do desenvolvimento e do crescimento do trigo tropical aqui nos cerrados brasileiros. O Brasil é a única commodity que o Brasil importa, é o trigo. E, com o trabalho da Embrapa, e ao trazermos o trigo para os cerrados, nós estamos chegando perto de nos tornarmos autossuficientes na produção de trigo. Eu quero trabalhar essa questão contigo também sobre o trigo, que é um ponto bem importante para o Embrapa e para o produtor rural. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Nas cadeias da fruticultura, nós lançamos uma variedade de uva, que é a uva Melodia, que tem sabor de frutas vermelhas e no Semiárido hoje, que é um grande produtor. Então, quem está nos acompanhando no AgroLink, na região do Semiárido, sabe de toda a importância da produção de uvas no Vale do São Francisco. E a uva Melodia, que tem sabor de frutas vermelhas, ela chama Melodia, que é uma sinfonia de sabores. Então, foi realmente um desenvolvimento muito bacana. Na área de proteína, nós avançamos muito nas cadeias de peixes de cativeiro. Então, testes genéticos para tambaqui, para ajudar a aumentar a produção dos produtores de tambaqui do Brasil. Desenvolvemos forrageiras, capim, enfim, específicos para a pecuária de corte, pecuária de leite, variedades de soja, tecnologias de agricultura digital. Participamos de eventos nacionais e internacionais. Levamos a imagem da agricultura sustentável do Brasil para o mundo. Não só falamos aqui dentro do Brasil para o público urbano, mas falamos também para o mundo todo. Eu estive em várias missões internacionais, levando a imagem da agricultura sustentável. Então, foram quatro anos bastante intensos e agora, chegando ao fim do nosso mandato, é um sentimento muito prazeroso de dever cumprido. Missão cumprida, com certeza. Celso, aproveitando o ganos do trigo, o Brasil tem a possibilidade de se tornar autossuficiente em menos de cinco anos. Falando sobre a pesquisa, que é o papel da Embrapa, como ela pode ajudar neste caminho para avançar um pouco? Essa é uma história de sucesso, Aline, que eu vejo que o trigo muito provavelmente vai fazer o mesmo caminho que a soja fez no passado, na história do Brasil, que entrou ali pelo sul, e com tecnologia, com adaptação, com melhoramento genético. Hoje, nós produzimos soja até no lavrado de Roraima, que é uma área lá em Roraima, que é similar ao Cerrado, e já está no Hemisfério Norte, inclusive. O melhoramento genético de trigo na Embrapa, ele começou há 40 anos, e mais recentemente, nós começamos a introduzir materiais com adaptação ao clima tropical. Então, nós começamos a cruzar o trigo que nós tínhamos em mãos com o trigo adaptado a temperaturas mais elevadas, e não só esse trigo se adaptou muito bem aos Cerrados, como ele também é um trigo de melhor qualidade para panificação. É o chamado trigo pão. Ele tem 15% de proteína. Com a guerra na Ucrânia, e a dificuldade da Ucrânia de prover o trigo que o mundo precisa, a Ucrânia é um grande provedor de trigo para o mundo, os preços do mercado internacional cresceram, os preços do trigo cresceram, e daí, os nossos produtores aqui no Brasil viram uma oportunidade de aumentar a produção. E a Embrapa, então, tem esses materiais, são três variedades, a BRS 264, a BRS 254, a BRS 404, todos da Embrapa. Começou a se plantar mais aqui no Cerrado, e você vê, Jaline, de 2019 para 2022, nós saímos de 6 milhões de toneladas de trigo para 10 milhões e meio de toneladas de trigo. E hoje o Brasil tem 3,1 milhões de hectares de trigo plantados, e nós mapeamos os cerrados, a Embrapa mapeou os cerrados e viu que nós temos 4 milhões de hectares de cerrado que podem ser utilizados para a produção de trigo. Ou seja, nós podemos dobrar a produção de trigo nesses próximos anos. Então, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de áreas já consolidadas, e acho que é importante aqui dizer, Aline, para todo mundo que nos acompanha aqui no AgroLink, quando a gente fala de expansão de área de trigo no cerrado, nós não estamos falando em necessidade de desmatar nenhum milímetro quadrado de terra. Isso são pastagens degradadas, isso são áreas que já são cultivadas com milho, por exemplo, e que podem serem plantadas com trigo. Que, inclusive, é uma preocupação da Embrapa, essa questão do desmatamento em preservar, né? Sem dúvida. A Embrapa, ela desenvolve há 50 anos tecnologia para a agricultura tropical e a sustentabilidade está no centro da nossa agenda. O Brasil, hoje, ele preserva dois terços do seu território, 66,3%. Nós utilizamos 8% para a agricultura, 1% aproximadamente para florestas plantadas e 21% para pastagens. Ou seja, isso dá 30%, o Brasil usa 30% do seu território para produzir alimentos, fibras e bioenergia e dentro desses 30%, a Embrapa tem desenvolvido tecnologias para dar mais sustentabilidade, mais competitividade ainda. Correto. Então, assim, devido toda a riqueza de detalhes e informação de como o agro tem expandido muito, é muito claro que é necessária a inovação, assim como os produtores para alcançar grandes produtividades, eles precisam muito da pesquisa. E ao longo desse tempo a Embrapa conseguiu que o agro andasse lado a lado com a ciência. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão? Eu sempre gosto de dizer, Aline, que a agricultura brasileira é movida à ciência. E em qualquer lugar do mundo que a gente vai, eu sempre dou essa mensagem porque ter a ciência ao lado do agro faz toda a diferença para você vencer grandes desafios. Então, nós fizemos nesses últimos quatro anos um esforço muito grande de aproximação com o agro, com as cadeias produtivas, com os pequenos, com os médios, com os grandes agricultores, com as empresas privadas, com as cooperativas, com as associações de produtores, para conhecer e entender as dores e com base nessas dores prover soluções. Nós saímos de uma percentagem muito baixa da nossa carteira de projetos vinculada ao setor produtivo, que são todos esses atores que eu disse, para ter hoje mais de um quarto da nossa programação sendo desenvolvida em parceria com o setor produtivo. Então, isso é uma das razões do sucesso da Embrapa que nós fazemos pesquisa com propósito. Nós vamos lá, entendemos a existência de um problema, transformamos aquele problema num projeto, desenvolvemos o projeto e voltamos como uma solução para o setor produtivo. Acho que isso tem feito toda a diferença para a agricultura brasileira. Tem, sim. Então, vamos chegando ao fim, presidente, e eu queria te deixar esse espaço para falar um pouco sobre o futuro. É uma comemoração muito importante, são 50 anos, e o que vamos esperar para os próximos anos? A Embrapa chega aos 50 anos como uma empresa moderna, madura, mais ágil e pronta para o futuro. Nós temos a convicção que para esses próximos 50 anos nós vamos ter vários desafios que serão diferentes dos desafios que nos trouxeram até aqui hoje. Eu cito aqui rapidamente quatro grandes desafios, Aline. A questão da sustentabilidade em todas as suas dimensões. O Brasil é um grande player global hoje na produção de alimentos, fibras e bioenergia, mas os nossos clientes, os nossos compradores, eles vão exigir que nós não só entreguemos produtos de qualidade, mas que essa qualidade esteja embasada na sustentabilidade. A produção brasileira vai ser cada vez mais cobrada por indicadores de sustentabilidade e a Embrapa vai estar pronta para ajudar nesse processo. Não tenho dúvida também que com toda a preocupação com mudanças climáticas, a agricultura brasileira vai ser desafiada a desenvolver ações mitigadoras das mudanças climáticas e para se adaptar às mudanças climáticas. A Embrapa já vem fazendo isso também para se adaptar e se mitigar às mudanças climáticas nas mais diferentes cadeias produtivas. A agricultura digital, o uso de drones, sensores, inteligência artificial, internet das coisas vai cada vez mais estar no dia a dia do produtor e a Embrapa tem uma agenda robusta que vem sendo desenvolvida nessa linha com vários exemplos já de sucesso de soluções e por último a questão da biorrevolução. O uso da biotecnologia, o uso da transgenia e principalmente Aline, da edição genômica. A Embrapa já colocou no mercado duas variedades de cana que são editadas geneticamente e agora nós estamos trabalhando com a edição genômica também em tilápia para aumentar o grande peso dos animais. Então, esses vão ser desafios que nós vamos ter pela frente e eu não tenho dúvida que a Embrapa vai estar ao lado do produtor, vai estar ao lado da agricultura brasileira, ao lado do Brasil para que nós tenhamos ainda mais força nesse setor que é o mais pujante da economia brasileira. Então, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Presidente, em nome do portal AgroLink, eu quero te agradecer. Deixo aqui registradas as nossas felicitações e parabéns pelo grande trabalho desenvolvido que hoje o nosso usuário conseguiu entender um pouco da história da Embrapa. Obrigado, um grande prazer falar com vocês. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.